Escolas nota 10, o presidente Lula recebe estudantes, professores e diretores de 21 escolas que tiveram o desempenho máximo no IDEB. Todas são da região Nordeste. Hoje em Minas Gerais, Lula inaugura a obra de Hospital Universitário de Uberlândia e abre Bienal do Livro de São Paulo. Economia em alta, produção da indústria nacional cresce 6,1% em julho na comparação com o mesmo período do ano passado. Mais cidadania e melhores condições de trabalho. Governo e 34 estatais federais firmam pacto pela diversidade, equidade e inclusão. E veja também, faltam dois dias para o desfile de 7 de setembro. Este ano, Zé Gotinha e G20 serão destaque na espanada dos ministérios. Quinta-feira, 5 de setembro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais e pela rádio GOV. A gente abre essa edição falando de escolas nota 10. 21 escolas do Nordeste alcançaram o desempenho máximo no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O indicador é usado para avaliar o desempenho das escolas e redes de ensino básico no Brasil. Interessantes, professores e gestores nota 10 foram recebidos pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Uma escola nota 10, onde o desempenho dos estudantes teve a maior pontuação no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023. Em todo o país, 21 colégios tiveram essa nota, todos no Nordeste. 15 são do Ceará, 1 de Pernambuco e 5 de Alagoas. Nesta quarta-feira, alunos e representantes das escolas estiveram no Palácio do Planalto com o presidente Lula. Queremos que o mundo inteiro saiba, sabe, que crianças brasileiras estudam, que crianças brasileiras vencem na vida e que o Nordeste não é mais símbolo do atraso. O Nordeste pode ser símbolo do desenvolvimento e da educação. Para garantir a nota máxima no IDEB, que avalia os conhecimentos de matemática e português, os gestores destacaram iniciativas de valorização de professores e funcionários, a escola em tempo integral, maratonas de aprendizagem e apoio aos alunos. Você tem que conhecer ele na escola e após o muro da escola. Então, a gente faz isso em Pires Ferreira. Conhecemos cada aluno nosso, cada profissional, cada família, cada comunidade. Se a minha criança falta, eu vou buscar em casa, converse com a família, faça a busca ativa. Temos que trabalhar de forma humanizada. É um sentimento que precisamos valorizar todos os funcionários da escola, desde o portão à merendeira, empoderar esses funcionários para que eles se sintam bem no ambiente de trabalho, para que o ambiente de trabalho seja um local onde eles gostem de ir e não apenas tenha que ir. Esse sentimento deixa com que eles tenham uma autoestima elevada. E plantando essas sementes, não tem como a gente colher frutos errados. Os frutos, com certeza, serão frutos saborosos. E Ana Catarina, de 10 anos, disse ter como inspiração a frase de uma de suas professoras. É uma frase que eu corro até hoje no meu coração. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. Hoje, você está vivendo a mesma proporção no seu esforço. O presidente Lula destacou que o exemplo dessas escolas deve ser conhecido e replicado pelo país. E o que vocês estão me trazendo aqui é o exemplo de que é possível a gente virar esse país de puta cabeça e fazer da educação a coisa mais importante desse país. E hoje o presidente Lula entrega em Minas obras de ampliação na Universidade Federal de Uberlândia. E em São Paulo participa da Bienal do Livro. Então, vamos ao vivo a São Paulo, onde está o nosso repórter Dimas Soldi com mais informações. Oi, Dimas! Excelente dia para você. Oi, Karine! E para você também, para todo mundo que está nos assistindo. Olha, o presidente Lula chega aqui a São Paulo apenas à noite. Às sete e meia da noite, ele participa da cerimônia de abertura da 27ª Bienal do Livro de São Paulo, que é um dos principais eventos de cultura e literatura do país. O presidente vem acompanhado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e também pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. Na ocasião, ele assina um termo que regulamenta a política nacional de leitura e escrita, que tem como um dos principais pilares o fortalecimento de bibliotecas públicas do país. A Bienal do Livro de São Paulo começa oficialmente amanhã e vai até o dia 15 de setembro. A expectativa é reunir 660 mil pessoas. E antes da Bienal, hoje à tarde, o presidente Lula participa de um outro evento na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Às quatro horas da tarde, ele participa de uma cerimônia de inauguração de novos equipamentos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Será inaugurado um novo prédio, que conta com 249 leitos, 22 salas de cirurgia e toda a estrutura necessária para atendimento de urgência e emergência. Essa ampliação do Hospital das Clínicas de Uberlândia contou com investimentos do PAC. Carine. Obrigada, Dimas, por essa atualização aí na agenda do presidente. Bom trabalho para você aí em São Paulo. O presidente Lula sancionou leis que reconhecem o Festival Folclórico de Parintins, os bois garantido e caprichoso e o arraial da pavulagem como manifestações da cultura nacional. O Festival de Parintins, no Amazonas, é considerado um dos maiores eventos culturais do Brasil, além de ser reconhecido como patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse festival envolve uma competição acirrada entre os bois garantido e caprichoso. Já o arraial do pavulagem é uma manifestação cultural do Pará. Nela, um cortejo popular é realizado no Centro Comercial da capital Belém durante os meses de junho e julho. E são utilizados diversos elementos da cultura popular amazônica. É sempre importante, extremamente importante, a gente fazer atos como esse, aprovar leis como essa, que valoriza definitivamente a chamada cultura brasileira. Porque nós sabemos que o país pode ter gente que não gosta de cultura. Pode ter gente que cultura é ofensa, é promiscuidade, que cultura não é educação, que cultura não ajuda. E se a gente não transforma essas coisas extraordinárias que o povo brasileiro criou, sabe, numa coisa defensável, operante, porque hoje é um patrimônio cultural brasileiro, mas a gente pode fazer com que seja reconhecido pela Unesco, a gente pode fazer com que ganhe uma dimensão internacional, para as pessoas poderem aprender a saber que quando vem ao Brasil não tem apenas samba, carnaval e o Corinthians, que tem outras coisas, sabe. De forma que eu quero agradecer aqui aos companheiros deputados, aos senadores que estão aqui presentes, e agradecer aos companheiros que trabalharam, elaboraram o projeto, que não estão aqui, elaboraram o projeto e que participaram da votação, para a gente oferecer ao Brasil mais duas festas extraordinárias, consolidadas e consagradas numa legislação brasileira. E o nosso assunto agora é economia. Isso porque o IBGE é o resultado da pesquisa industrial mensal referente ao mês de julho, de acordo com o levantamento, embora tenha recuado 1,4% em relação a junho, a produção da indústria nacional teve alta de 6,1% na comparação com julho do ano passado. Os dados divulgados pelo IBGE confirmam o fortalecimento da indústria nacional. Em julho passado, a produção nacional cresceu 6,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. É a segunda alta consecutiva. O resultado se deve ao fato de 21 dos 25 ramos pesquisados terem apresentado aumento na produção. Entre eles, o destaque para móveis com crescimento de 26,9%, de produtos eletrônicos e ópticos que teve alta de 24,4%, de produtos diversos com aumento de 19,4% e de outros equipamentos de transporte que cresceu 17,7%. Outro dado que chama a atenção é o desempenho do setor automotivo, que, estimulado por políticas de incentivo do governo federal, tem anunciado o aumento nos investimentos e a criação de novas fábricas. Quando comparada ao desempenho de junho, a fabricação de veículos, reboques e carrocerias cresceu 12%. Com esses resultados, o total da indústria avança 3,2% no índice acumulado para os sete meses de 2024, permanecendo dessa forma com um movimento de expansão na produção ao longo do ano e intensificando o ritmo de crescimento frente ao fechamento do primeiro semestre de 2024, quando havia avançado 2,6%. Esse movimento de grande dinamismo também foi observado nas quatro grandes categorias econômicas, com destaque para bens de consumo duráveis e bens de capital. Esse é o segundo levantamento que aponta o crescimento industrial esta semana. Na terça-feira, o mesmo IBGE indicou que o PIB nacional teve alta de 1,4% no segundo trimestre do ano, superando todas as expectativas. O resultado positivo se deve principalmente às altas observadas na indústria de 1,8% e em serviços de 1%. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, comentou esses números em entrevista à Rádio CBN. Segundo ela, o fato de o PIB ser puxado pelo comércio e pela indústria é sinal de que o Brasil está crescendo com qualidade graças a políticas como a valorização do salário mínimo. Quem compareceu para dar esse crescimento, que foi o segundo maior crescimento de PIB trimestral do mundo? Foi a indústria da construção, foi o consumo, foi o setor de serviços. Isso também, Cássia, demonstra o quanto as políticas públicas acertadas, colocando mais recursos na mão de quem menos tem, ela faz efeito, porque o pobre não consegue poupar um único centavo. Então, quando você vem com a valorização do salário mínimo, que é pagar o salário mínimo acima da inflação, quem ganha um, dois salários mínimos, coloca tudo isso no comércio. Eu ouso dizer, sem querer ofender ninguém, mas eu já disse isso dentro do governo, que a maior política social do governo do presidente Lula não é nem o Bolsa Família, é a valorização do salário mínimo acima da inflação. Naquele provérbio, ganharás o pão com sódio o seu trabalho, mas será remunerado de forma justa por isso. Então, isso dá um impacto no consumo. E quando você tem o crescimento do PIB também na parte de investimento, isso nos tranquiliza, de alguma forma, estamos de olho no gato, mas nos tranquiliza um pouco em relação à inflação. Muitos têm falado até, vai aumentar juros por conta disso. Nós temos só que lembrar que esse crescimento é um crescimento de qualidade, porque ele vem com o crescimento da indústria, do investimento. Então, a demanda por produtos que ela vende por conta do salário aquecido, ela vai encontrar nas prateleiras os produtos graças à indústria que está produzindo. Então, isso, de alguma forma, ajuda a controlar a inflação. E veja a seguir uma entrevista sobre o segundo relatório de transparência salarial deve ser publicado no dia 16 de setembro. Mais de 50 mil empresas devem apresentar os dados. Os detalhes, você confere já já. Igualdade salarial. Desde julho do ano passado, o Brasil conta com uma lei que obriga empresas com mais de 100 empregados a remunerar homens e mulheres de maneira igual. Um importante instrumento para que essa lei seja cumprida é o relatório de transparência salarial. A segunda edição deve ser publicada no próximo dia 16. Então, vamos saber mais sobre essa lei e a importância desse relatório, conversando agora com a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montanher. Bom dia, subsecretária. Obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os telespectadores também. Secretária, a gente queria saber sobre esse relatório. Para que ele serve? Vamos falar um pouquinho da importância desse relatório. Olha, a gente está aprendendo com a experiência internacional. Em todos os países, as dificuldades de igualar salários são porque as pessoas não conhecem, não sabem das informações. Os relatórios de transparência, que já são adotados em muitos países, eles têm essa função de ajudar as pessoas a saberem, olharem para as diferenças de inserção de homens e mulheres e garantir que há oportunidades iguais e que trabalhos iguais são remunerados de forma igual. O secretário, o primeiro relatório foi publicado em março e revelou que, apesar de hoje termos essa lei de igualdade salarial para homens e mulheres, a gente ainda precisa avançar muito. E como é que a gente pode fazer para chegar lá realmente, para conseguir esse avanço? O que a gente precisa ainda transpor nessa luta pela igualdade? Olha só, os nossos dados do primeiro relatório falavam de uma diferença de em torno de 20%, mesmo nas grandes empresas. Por quê? Porque nós temos que criar condições para que homens e mulheres exerçam seu trabalho de forma igual. Então, para as mulheres precisa de política pública, precisa de creche. A gente precisa ter a possibilidade de que quando as mulheres têm filhos e ficam seis meses fora do trabalho, a gente sabe que essa licença maternidade precisa ter para os homens uma licença similar, porque torna mais igual essa situação. Enfim, políticas públicas são importantes. As boas práticas empresariais que já começam a aparecer também precisam ser disseminadas e isso deve ajudar a gente a diminuir essa diferença geral que a gente encontra nos dados e que tanto desestimula mulheres a estarem no mundo do trabalho. Secretária, esses relatórios são periódicos e eu queria saber como é que o governo está vendo até agora, se as empresas estão cumprindo e para quem percebe que a sua empresa não está cumprindo, pode denunciar, como é que pode fazer para poder cobrar essa fiscalização? Olha, a gente só divulgou o primeiro e está agora produzindo o segundo que nós vamos disponibilizar para as empresas dia 16 para que até o final do mês, até o final de setembro, elas divulguem. A gente vai avançar nesse processo e a gente espera que as empresas possam mostrar elementos melhores, mas eu acho que é uma mudança cultural importante, os resultados são mais lentos. O que a gente tem visto é muito interesse das empresas em compreender como que elas podem diminuir diferenças e como que elas podem encontrar formas de apoiar a contratação de mulheres e a promoção de mulheres. Mas assim, ainda tem alguns grupos que são mais resistentes, mas a maioria tem uma postura muito proativa e a gente está vendo tanto as empresas quanto os trabalhadores bastante ativos. Temos uma forma de denúncia que está na carteira de trabalho digital de cada trabalhador. Tem lá a possibilidade de, se os dados não estiverem divulgados, se ele não conseguir entender, se ele achar que está sendo prejudicada ou ela está sendo prejudicada, ela pode fazer a denúncia através da área de denúncia na carteira de trabalho digital de cada trabalhador. Maravilha! Ótimas dicas, ótimas perspectivas. Quero agradecer muito à subsecretária Paula Montanher, subsecretária de Estatísticas e Estudos do Ministério do Trabalho. Espero revê-la aqui numa outra oportunidade, secretária. Obrigada pela gentileza da entrevista. Imagina, agradecemos a você. Tchau, tchau. Foi prorrogado o prazo para as inscrições no Prêmio Bicicleta Brasil, criado para destacar projetos que incentivem o uso de bicicletas para melhorar a mobilidade nas cidades. Vamos então ao Rio de Janeiro saber os detalhes com a nossa repórter Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Oi, Karine. Bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, as inscrições para o Prêmio Bicicleta Brasil foram prorrogadas até o dia 10 de setembro. Essa premiação contempla projetos técnicos, científicos ou artísticos que incentivem o uso da bicicleta nas cidades. E são seis categorias, Karine. Entre elas, segurança viária, mobilização e incidência política, incentivo da bicicleta, o uso da bicicleta pelo poder público, setor privado e pelas instituições de ensino. Os vencedores vão receber troféus e certificados, mas só organizações da sociedade civil podem receber a premiação em dinheiro. O primeiro colocado será premiado com 50 mil reais, o segundo colocado com 20 mil reais e o terceiro com 5 mil reais. Todos os participantes inscritos no prêmio vão receber o selo Bicicleta Brasil. O prêmio Bicicleta Brasil é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, que é vinculada ao Ministério das Cidades. Karine, a gente volta com você. Joa, Alessandra, obrigada. E o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa para fazer um belo passeio de bicicleta. Até uma próxima, Alessandra. Bom trabalho para você. A ministra Marina Silva foi ao Senado Federal debater as queimadas que atingem diferentes regiões do país. Ela explicou que este ano o Brasil está enfrentando a pior escassez de água dos últimos 40 anos na Amazônia e dos últimos 70 anos no Pantanal. E ressaltou que se o governo federal não tivesse feito planejamento, não tivesse reduzido o desmatamento de forma significativa desde o ano passado, a situação certamente estaria muito pior. Se não tivesse planejamento, se não tivesse reduzido o desmatamento do ano passado em 50%, nesses primeiros seis meses em 46,7%, 45,7%, essa química aí estaria incomparavelmente pior. Eu peguei o desmatamento numa curva de ascendência de 60%, e quando eu ouço dizer que é a mesma coisa, eu trago os dados para que as pessoas possam ver que não é a mesma coisa. A situação meteorológica e climática é incomparavelmente pior, mas a capacidade de atuação está incomparavelmente maior, porque é a combinação de vários fatores que aí estão sendo sobrepostos para fazer esse enfrentamento. Olha, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que fez uma revisão na bandeira tarifária de setembro. O patamar passou de vermelho 2 para vermelho 1. A medida foi por conta da escassez de chuvas que provocou o uso de termoelétricas. A nova classificação representa a cobrança adicional na conta de luz de R$ 4,46 a cada 100 kWh. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo tem recursos para cobrir esse custo. Hoje não há nenhuma necessidade de nenhum despacho que venha a crescer a conta de energia do Brasil, porque, como eu disse, nós temos uma conta bandeira que está extremamente vigorosa, com recursos que são suficientes à necessidade de socorro, do setor, e nós temos os nossos elevatórios em uma condição muito melhor que a do Zaino Machina. Assunto chato agora, o programa Bolsa Família do governo federal segue sendo alvo de fake news. Desta vez, criminosos estão enviando mensagens falsas por SMS para espalhar mentiras e furtar dados pessoais dos beneficiários. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, afirma que o Bolsa Família não envia links por mensagens de texto. Esse tema é o quadro Brasil contra a fake de hoje. Vamos ver. Nas últimas semanas, beneficiários do Bolsa Família têm relatado que receberam mensagens do governo federal por SMS alegando o fim do Bolsa Família ou a suposta redução do valor do benefício. Junto, os criminosos enviam links pedindo informações. Mas atenção, tanto as mensagens ou os links são falsos e só servem para furtar dados que serão usados para aplicar golpes. O MDS alerta que mensagens são enviadas diretamente ao usuário, por meio da conta do extrato do Bolsa Família ou através da rede suas. A orientação em casos de golpes é procurar a Caixa Econômica Federal e registrar um boletim de ocorrência. O objetivo do governo federal é garantir a proteção dos beneficiários e assegurar que o programa Bolsa Família seja administrado com segurança e transparência. E é sempre bom lembrar, na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Os secretários estaduais de segurança pública dos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, de Rondônia, de Roraima e do Tocantins participaram de uma reunião com autoridades federais para discutir políticas e estratégias de segurança pública no norte do país. No encontro, foram definidas estratégias para enfrentar a criminalidade e a violência que afetam a região. Evidentemente, como foi pontuado, a região norte é prioridade. É uma extensão territorial muito grande, mas mais do que isso. É uma realidade que é constatada já há algum tempo por cada um de nós. Nós temos a mais absoluta consciência do que acontece. Uma região extensa, uma região muito pouco ainda povoada e que foi identificada, por óbvio, pelo crime organizado, que já transformou o Brasil num corredor para os seus negócios há muito tempo e que agora, ultimamente, vem, inclusive, lavando o seu dinheiro, seja na mineração ilegal, seja na questão da madeira, enfim, criando ali sérios problemas numa região que, para além da sua importância estratégica para o Brasil, é uma região com uma importância estratégica para o mundo. Porque é, e a gente está vendo a importância desse tema cada vez mais nos últimos dias, a Amazônia é o pulmão do mundo e, portanto, nós precisamos cuidar dessa região, nós precisamos olhar para essa região, nós precisamos trazer desenvolvimento e segurança para essa região, mas sempre de forma sustentável, olhando para os direitos humanos, olhando para a cidadania, mas olhando para algo que é fundamental e que foi realçado pela doutora Vanessa, que é a questão da sustentabilidade. E da região norte, a gente vai agora para a região sul. Isso porque os gaúchos, que estão negativados, poderão acessar financiamentos públicos. Foi sancionada pelo presidente Lula uma lei que altera as diretrizes orçamentárias de 2024, permitindo crédito para pessoas e empresas de municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas chuvas. As agências financeiras oficiais ficam dispensadas de observar restrições para quem vive ou quem tem empresa nas cidades com calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo Poder Executivo Federal. E veja a seguir, o desfile de 7 de setembro está chegando este ano. Zé Gotinha e G20 serão destaque na esplanada dos ministérios. A gente volta já já. De volta para falar agora do plano safra da agricultura familiar no estado de Alagoas, que foi lançado ontem na cidade de Arapiraca, lá no Agreste Alagoano. O plano prevê investimentos de R$ 85,7 bilhões, um aumento de 10% em relação à safra anterior. Alagoas também deve receber créditos rurais no valor de R$ 900 milhões. Estão previstos ainda investimentos no garantia safra e na estruturação dos serviços de assistência técnica e extensão rural. Então vamos aproveitar para conhecer outras ações do governo federal em Arapiraca, Alagoas, Os dados, você sabe, são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Então aí a gente tem a cidade de Arapiraca, no Agreste Alagoano, a população aí de quase 235 mil pessoas. De acordo com o censo do IBGE de 2022. E o governo federal já vem apoiando fortemente a agricultura familiar na cidade. Somente este ano foram assinados 369 contratos de financiamento da produção e foram liberados quase R$ 6 milhões em créditos para agricultores familiares. O Comunica.br mostra também que Arapiraca tem 43 mil e 600 com carteira assinada e 3,5 mil novos empregos formais foram assinados aí desde janeiro de 2023. Agora a gente fala um pouquinho do programa Minha Casa Minha Vida também chegou à cidade. Desde janeiro de 2023, 2.430 moradias foram financiadas na cidade com recursos do FGTS. E você sabe, basta acessar gov.br barra comunica.br para saber tudo o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou em qualquer outra localidade do país. Vamos falar sobre o Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão. Governo e empresas estatais e federais aderiram ao plano. A meta é garantir espaços mais diversos, democráticos e inclusivos. O objetivo do pacto é promover o compartilhamento de estratégias e políticas públicas relacionadas à diversidade, à equidade e à inclusão. A iniciativa é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. É o dia em que 36 empresas geradoras de quase 430 mil empregos diretos, sem falar os indiretos, que o presidente não gosta de tantos indiretos, que ele fala que se a gente soma todos os indiretos, ele dá mais do que a população brasileira, mas são 430 mil diretos e muitos mais indiretos, que mostra a toda a sociedade que um país, que será um país de todas e todos. E só se constrói com respeito e a valorização das nossas diferenças. É um compromisso que está totalmente alinhado à missão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos de construir um Estado inclusivo e sustentável. Com o Pacto, nos comprometemos a ir muito além dos avanços que já estão nas leis e nas cotas desenvolvidas, que já têm permitido o ingresso mais equitativo nas estatais, mas que ainda são insuficientes para superar as desigualdades formadas no nosso passado. Com o Pacto, as estatais se comprometem a formar um espaço de troca de experiências. De acordo com o governo, as instituições participantes já contam com ações de promoção à diversidade, mas em diferentes graus de execução. Agora, elas vão construir uma rede permanente para promover ações conjuntas. Nós vamos desenvolver coletivamente conteúdos que sejam comuns sobre temas relacionados à diversidade, equidade e inclusão. Vamos criar um repositório para disponibilização de conteúdos e práticas. Vamos estabelecer metas de diversidade para as posições de liderança. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que o pacto reconhece que a justiça social é parte da sustentabilidade. A ministra considera o acordo um passo importante no combate ao racismo institucional, que, segundo ela, ainda é uma realidade nas estruturas de poder. O Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas empresas estatais que estamos firmando hoje representa um marco na trajetória das empresas públicas do Brasil. Ao longo dos últimos anos, vimos como a diversidade e a inclusão podem transformar ambientes de trabalho, aumentar a inovação e contribuir para o bem-estar de todos os trabalhadores e trabalhadoras. A inclusão é a garantia de que, uma vez dentro das empresas, essas pessoas terão voz e serão respeitadas em sua totalidade, com suas identidades culturais preservadas e celebradas. Já o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, destacou a relação entre o desenvolvimento econômico e as políticas públicas de inclusão e de direitos humanos. Não existe desenvolvimento econômico sem uma política de direitos humanos, principalmente num país como o Brasil. Nós estamos presos nessa equação básica. Desenvolvimento, para nós, é cuidar do povo brasileiro e dar ao povo brasileiro a prosperidade e participar de um ciclo de prosperidade. E aqui, a nossa empresa Brasil de Comunicação foi uma das signatárias do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão. Na cerimônia, a EBC foi representada pela nossa diretora de Administração, Finanças e Pessoas, Sabrina Gabeto Soares. Um momento cívico e histórico, pela primeira vez, no comando do G20, uma das principais organizações de cooperação global, o Brasil trabalha para alcançar metas que podem ajudar na transição energética e no combate à fome. E com toda essa visibilidade, o desfile de 7 de setembro em Brasília vai ter uma parte dedicada ao papel de destaque do Brasil na comunidade internacional. Vai ser a primeira vez da Yasmin, de 15 anos, desfilando no 7 de setembro. No Dia da Pátria, a escola celebra a posição de destaque do Brasil no G20, o grupo das maiores economias do mundo. Para Yasmin, uma oportunidade de também se aprofundar no assunto. É uma oportunidade muito grande até para a gente fazer trabalho para mostrar para as outras pessoas e para os outros alunos também. É uma honra muito grande participar e representar essa pátria nossa, que é muito bonita, né? Paulo é o responsável pelo ensaio dos alunos e adianta um pouco do que poderá ser visto na esplanada dos ministérios. Na escola, eles estão estudando sobre isso também, né? Principalmente esse ano com a sustentabilidade. Então, é muito interessante. E como eles levam a bandeira do G20 com todos os países, nós pedimos para que colocasse a bandeira mesmo daquele país, com o nome do país embaixo, para ficar bem gravado na imagem deles. A homenagem ao G20 no desfile de 7 de setembro reflete a importância do grupo para o país. Pela primeira vez na presidência do grupo, o Brasil tem trabalhado para deixar a sua marca, um legado que pretende abarcar três temas principais. Um deles é o combate à fome, por meio da criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O compromisso já foi lançado nas reuniões preparatórias para o G20. Em novembro, quando os chefes de Estado e governo se reunirem no Rio de Janeiro, será apresentada a lista de países que serão beneficiados com cooperação técnica e recursos para acabar com a fome. E os países que vão fornecer a experiência de programas bem-sucedidos e os recursos financeiros. O Brasil tem a experiência de iniciativas como Bolsa Família, a merenda escolar e a agricultura familiar para compartilhar. Só de crianças, são 145 milhões de crianças até 5 anos no mundo que não têm acesso a alimentos regularmente. Ou seja, é quase uma população imensa. A população do Brasil foi, aliás, foi divulgada agora, com o censo mais recente, 212 milhões e 500 mil pessoas. Ou seja, se levar em conta que 145 milhões no mundo são crianças até 5 anos que passam fome, então é quase o tamanho de uma população como a brasileira. Ou seja, é um escândalo mundial. Então, quando nós assumimos a presidência do G20, a primeira, a prioridade mais alta foi a gente tem que combater isso. Porque hoje já não é mais uma questão de recursos financeiros, já não é mais uma questão de falta de conhecimento sobre como superar esses desafios. É uma questão de querer fazer. É uma questão de vontade política. A presidência brasileira no G20 também quer deixar sua marca na questão climática. Entre os desafios para conter o aquecimento do planeta e evitar que catástrofes naturais se tornem cada vez mais comuns, está encontrar recursos para financiar a transição de um mundo ainda dependente de fontes fósseis de energia, como o petróleo, altamente poluente e não renovável. Neste campo, o Brasil também é referência. 85% das fontes que alimentam o setor elétrico brasileiro são renováveis. No Brasil, a gente conseguiu, por conta dos programas de biocombustível, conseguiu introduzir o etanol, o biodiesel. E com isso, a gente tem um percentual alto de biocombustíveis para rodar a frota nacional. E isso é muito bom, porque o biocombustível em si emite muito menos do que o combustível fóssil. Então, a gente tem tanto na matriz elétrica como na matriz de combustíveis, vamos dizer assim, percentuais mais altos de fontes renováveis. E por isso que a matriz brasileira está em torno de 45%, 46% de renováveis no geral, que é mais ou menos três vezes a média mundial. O dinheiro está no centro quando se fala em acabar com a fome e fazer do mundo um lugar habitável em alguns anos. Na busca por fontes alternativas de financiamento, o Brasil propôs a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas. O tema foi bem recebido e, de forma unânime, os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 firmaram a intenção de se aprofundar no assunto. Mas, para que os esforços da presidência brasileira gerem frutos, é preciso também pensar em um terceiro tema, a reforma dos mecanismos de governança global. Mudar o jeito como as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional pensam e agem sobre os países. Sem uma governança global mais eficaz para manter a paz e, ao mesmo tempo, para destinar recursos ao desenvolvimento, esses objetivos que a gente está traçando, tanto de combater a fome, combater a pobreza e combater também a mudança do clima, não tem recursos suficientes. Só na medida em que o mundo se torna menos conflituoso, menos voltado para a produção de armas, para o aumento dos orçamentos militares nos países, só no mundo que isso se reduza, a gente tem condições de trabalhar melhor para esses objetivos, que deveriam ser os objetivos principais da comunidade internacional. E no desfile de 7 de setembro, um personagem bem conhecido dos brasileiros, o Zé Gotinha, vai ter lugar de destaque. Ele é um dos principais aliados para convencer crianças e adultos a manterem a vacinação em dia. Por onde passa, ele faz a alegria da criançada. Zé Gotinha! Zé Gotinha! Zé Gotinha! Criado pelo Ministério da Saúde em 1986 para ajudar no combate à poliomielite, Zé Gotinha se tornou símbolo das campanhas de vacinação no Brasil. O personagem tem o objetivo de atrair a atenção dos pequenos e dos pais para a importância da imunização e será um dos destaques do desfile de 7 de setembro neste ano, com foco na vacinação infantil. O 7 de setembro é uma data festiva, é uma data nacional. Então, é uma data muito importante para o nosso país. E o Programa Nacional de Imunizações também é muito importante para o nosso país. Então, ao mesmo tempo que no 7 de setembro nós resgatamos o sentimento de orgulho nacional, é bom lembrar que a imunização do país também é um orgulho nacional. Nós nos orgulhamos do nosso Programa Nacional de Imunização, do nosso calendário que tem uma ampla oferta de vacinas. Nós temos orgulho da rede que foi criada ao longo de décadas. Nós temos orgulho de ter eliminado várias doenças e garantir a proteção da nossa população com o nosso Programa de Imunização. Nós temos orgulho do Zé Gotinha, que é um ícone, que é um símbolo do PNI. E é um orgulho para todos. O Zé Gotinha, ele traz um sentimento positivo para todas as pessoas. O Pedro, a Isabela e o João Alexandre, que estudam numa escola pública em Brasília, aprenderam com o Zé Gotinha a importância de tomar as vacinas em dia. A vacina, ela meio que injeta um pouco do vírus para o seu corpo poder aprender a combater, para quando chegar já saber se defender. Não precisa ter medo, não precisa ter nada. É só tomar e quando você tomar, você nem vai sentir nada. É importante porque é para se perem vir das doenças. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo. São 48 imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobinas, oferecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Também são realizadas campanhas anuais, atualização da caderneta. E depois de enfrentar quedas consecutivas a partir de 2016, o governo federal retomou o foco nas coberturas vacinais. E com as medidas do governo para reforçar a importância das vacinas, Como o Movimento Nacional pela Vacinação, lançado no ano passado, o Brasil avançou na imunização infantil. E em julho deste ano, conseguiu sair da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. Em 2023, 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil apresentaram um aumento da cobertura vacinal em todo o país, em relação a 2022. Entre elas, as vacinas contra a poliomielite, pentavalente, rotavírus, hepatite A e febre amarela. Só no ano passado, mais de R$ 6,5 bilhões foram investidos para apoiar estados e municípios na compra de imunizantes. E a previsão é que esses recursos cheguem a quase R$ 11 bilhões em 2024. Dinheiro que será investido para enfrentar diversos desafios no setor. O Programa Nacional de Imunização, apesar dele ter tido muitas conquistas ao longo de sua história, das suas décadas de existência, nós eliminamos a paralisia infantil, a rubéola, a rubéola congênita, nós não temos mais casos de sarampo e nós temos diversas doenças preveníveis por vacina que já estão controladas. Então, o programa teve avanços, mas infelizmente ele também acumulou, num passado recente, algumas derrotas. Nós tivemos quedas nas coberturas vacinais. Então, quando começou a gestão, nós tínhamos o desafio de resgatar, parar essa queda das coberturas, que era progressiva ano após ano, e resgatar essa cobertura. O Programa Nacional de Imunização, ele trabalha para aumentar a cobertura vacinal. E aumentar a cobertura vacinal é aumentar a proteção da nossa população e evitar que doenças retornem. Sem gotinha! Sem gotinha! Sem gotinha! Sem gotinha! Sem gotinha! Fofos, né? Ponto final no Brasil em dia de hoje, mas o canal Gov, você sabe, segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira para você e até uma próxima. Tchau! E aí 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 E aí